Olá divos e divas, olha aqui estamos com mais um Amiga Deixa De Ser Trouxa Aquele quadro que deu uma sumida aqui do nosso canal Porque a gente tava produzindo muito conteúdo falando mal dos outros, né? Mas aqui estamos nós pagando de psicóloga de novo Porque as perguntas são inúmeras, gente Todo dia chega lá na nossa caixa, pergunta pra amiga Deixa De Ser Trouxa E tem hora que a gente não aguenta mais e tem que fazer de novo o vídeo, né? Pra poder ajudar vocês a viver nessa vida de bosta Vida de bosta Lembrando que você pode mandar o seu dilema, sua dúvida no nosso e-mail da diva Que está aqui embaixo Divadepressão.com sem br, porque somos ricas Mentira Exatamente, gente Tava barato no dia É isso mesmo, né? Domínio.com, né? Enfim, manda aqui, gente, só mandar a sua pergunta Manda a pergunta curta, o máximo possível Porque a gente teve que deletar um monte de perguntas gigantes Porque a gente não tem mão de obra pra ficar respondendo A gente não deletou não, mentira Claro que não Claro que sim Claro que sim Mas se você resumir, fica até melhor pra gente explicar Porque tem hora que confunde, gente, que é umas perguntas cabulosas lá Que a pessoa mete parente, mete um monte de coisa Que a gente fica confuso, não sabe nem o que falar Então dá uma resumidinha, amiga, nesse dilema pra gente Ajuda a nós E a gente quer agradecer aqui a vaquinha que a Nicole fez Né, gente, nossos fãs conseguiram arrecadar o dinheiro da nossa câmera Em breve vamos comprar a câmera Por enquanto tá emprestada Mas logo a gente vai comprar Muito obrigado, gente Vamos aqui à primeira pergunta, gente Eu namoro há um ano e meio e na cama eu deixo ele louco Só que ele não tem a iniciativa de me comer Eu me masturbo muito por conta disso O que fazer? Eu perdi a virgindade me masturbando porque o boy é mole E na cama o pau dele é duro e eu já peguei Que chupar ele não deixa Eu não entendi o que essa menina faz com esse cara na cama Porque se ele não come e ela não deixa ela chupar O que eles fazem na cama? Será que ele tem aquela coisa tipo de que Só quer fazer sexo depois do casamento? Será que é isso assim? Não sei Pode ser, gente, aí não acaba aguentando Vai pra cama dar uns pega Mas na hora do esfrega mais nervoso ele foge Pode ser que seja isso, o boy religioso Ou ele tá fugindo dela e ela que tá pulando em cima dele Nossa, que esquisito, né, amiga? Mas ela fala que na cama ela deixa ele louco Mas se ele fica louco e não deixa você chupar, amiga E ele não quer te comer, ele fica louco como? Assim, se estribuchando na cama Meu Deus do céu, esse boy tá muito mole Sim, pergunta pra ele, amiga Fala assim, às vezes ele não quer transar Por causa dessa questão do casamento Não sei se é isso, né Ou que é uma coisa especial Aí pergunta pra ele, é o boy E aí, eu tô afim Seja sincera, amiga, fala que você tá afim mesmo de transar, né Que é uma coisa normal Já que vocês estão esses esfrega-esfrega, né Vem com ele Exatamente, amiga Será que ele tem piruzinho? Não sei, tá com medo? Não, mas ela já pegou e o pau dele endurece bem Endurece bem Miga, olha, fala assim Boy, ou eu chupo ou você vai embora Minha namorada me traiu Achei que não ia conseguir ficar com ela de novo Mas logo depois de terminar Já estava beijando ela Dois dias depois Ela já estava ficando com outra menina Gente Mas eu ainda gosto dela E quero dar pra ela Eu vou pedir para voltar Ou é trouxice? É trouxice, né, amiga Lógico que é trouxice Se você tá falando que você nunca Achou que você ia conseguir perdoar a traição Aí já perdoa a traição Tá beijando, amiga? Como assim? Você decida E a pessoa nem quer prigio na hora de trair E não trair na cara dela Porque ela já descobriu, já Às vezes ela faz questão que você beija, amiga Ela não quer ficar com você, né Gente, eu não julgo a pessoa que perdoa a traição, né Gente, cada um faz o que quer Mas, amiga Nesse caso aqui, ó Já tá traindo a senhora de novo, né Vamos acordar Tem outras bucetas aí Que é mais fiel, né, gente Nem a questão em si, tipo, de Ok, não Traição é pesado Mas a questão é que ela traiu a sua confiança, né De novo Você deu uma chance pra ela Ela fez de novo E dois dias depois, né, amiga? Como assim, amiga? Ou você aceita que ela é assim mesmo E continua com essa relação, né Pô E você busca uma outra choranha pra você É, né Você tá gostando, né, amiga? Estava namorando há um ano e meio Quando meu namorado me deu um pé na bunda Mas continuamos a nos falar Porque eu ainda pagava um pau pra ele Quando terminamos Prometemos que não ficaríamos com amigos um do outro Mas ele acabou ficando com minhas amigas E eu com o amigo dele Ah, então chumbo trocado não dói, né, amiga? E ele me chamou de piranha por isso Como assim? Mas continuou usando minha Netflix Não Eu amei Eu amei Que assim, o problema não é ele chamar ela de piranha O problema é ele usar a Netflix dela, né, gente? Tá certa também Eu sou muito trouxa por ainda gostar dele Você é trouxa de me ter trocado a sua senha do Netflix Exatamente, amiga Que folgado, oxe, mano É normal você continuar gostando dele Porque relação é assim A gente não manda quem gosta, né, amiga? Mas eu acho também que você tem que se incomodar Pelo fato de ele ter chamado a senhora de piranha Só porque você pegou um monte de amigo dele Ele também é piranho, então Porque ele pegou suas amigas Não deixa ele te chamar de piranha, não E a senhora do Netflix troca, amiga Como assim? Troca, gente Mas será que ela tem uma relação de amizade com ele? Pode ser Pra fazer acordo de que não vai ficar com ninguém Tem que ser palhaçada, gente Deixa a pessoa ficar Já acabou a relação É verdade Você vai fazer o que quiser da vida dela, né? É, ficar com amigo é pesado, né? Não, é Mas se um ficou com o outro, às vezes Não sei Não, acho que o problema não é esse Ter ficado com amigo, né? E o problema é você ter... Amiga, você quer voltar com um cara Que tinha um monte de piranha lá no negócio? Como assim, amiga? Eu também não voltaria Bate pra outros Vai assistir Netflix com outros, miga Ou você faz assim Sou piranha mesmo Chupa um beijo mesmo Sou piranha do amor E agora vai você assinar o seu Netflix Exatamente Vai lá Fazer o seu plano sozinho, amigo Beijos Oi, gostosos Tenho 20 anos E um tempo atrás Peguei um boy da Assembleia Olha A polêmica Paraungido Paraungido Que pagava de bi Mas sei que é viado, né? A famosa bichona Isso, exatamente Uma bicicleta Tava tudo muito bom Até que quando um belo dia Ele acordou e decidiu Que aquilo era errado E me chamou para a igreja dele Para buscarmos a Deus Juntos E paramos de ter qualquer coisa Tava apaixonado pelo boy Fiquei mega mal Mas sou de capricórnio Então fiz a fria Três meses depois Semana passada Tá recente, babado Encontrei o boy durante a noite E ele me agarrou E a gente se pegou E ele falou que estava arrependido Que queria dessa vez algo sério Meu Deus Esses crentes Não tem gente que quer, né? Gente, né? Que decisão Disse que ia pensar Ainda gosto do desgraçado Mas tenho medo De ele fazer a mesma coisa Já que ele não Vai sair da igreja E nem peço isso a ele Será que dou uma nova chance Ou esqueço Para não tomar no cu novamente Observação Ele não quer assumir tudo Apenas voltar às escondidas Como antes Não me sinto confortável Com isso Mas gosto dele Nossa, gente Que situação difícil, né? Eu acho Assim que nesse caso Migo, os dois Vão ter que dar um abraço A torcer Primeiro ele vai ter que decidir Se ele quer ficar com você mesmo Mesmo sendo crente Várias decisões Várias decisões Exato Você realmente não pode pedir Para ele parar de ir para a igreja Mas você também não pode exigir Que ele assuma para todo mundo Porque isso é de cada um, né? Então se você quiser ficar com esse boy Você vai ter que aceitar Que ele não gosta de ficar contando Para todo mundo, amigo Se você gosta dele mesmo Acredito que ele não vai mudar O jeito dele por você Então você vê se vale a pena Assim, se for uma coisa Que dá um impacto grande na sua vida Você viver com uma pessoa Sempre escondido Eu acho mega tenso também, né? Eu acho Pode ser bom no começo, né? Gostosinho Aquele negócio de Ai, né? Mas já passou dessa fase? Já passou, eu acho Mas uma hora cansa Você quer ser com a pessoa Você quer apresentar para os seus amigos Às vezes a pessoa não vai querer Então tem que ver o que você quer, amigo Acho que se ficar nessa assim Acho que agora depende mais de você Decidir se você quer ficar com ele Exatamente As escondidas ou não, amigo Se você não aguenta Parte para outra, amigo Porque ninguém morre de amor Não, exatamente Terminou? Vai para outra Aí bloquinha das redes sociais Não vê mais a cara dele E segue, vida que segue Agora eu vou dar um recado Para esses crentes Que querem ser viados Que querem ficar escondendo os viados, gente Olha, você tem que ser o que você quiser, amigo Porque na igreja Deus prega o amor O amar e o próximo Essas igrejas evangélicas Têm que começar a cair por terra Com esses preconceitos Porque é por causa desses negócios Que enfiam na cabeça da gente na igreja Que a gente fica prejudicando O outro que está lá de amorzinho com a gente Não só evangélica também, né? Qualquer religião É, qualquer religião tem os empecilhos Mas nesse caso aqui é evangélica Então você, amigo crente Que está lá com o bichinho Ela com a bichinha toda apaixonada por você Você toma vergonha na sua cara E você assume esse relacionamento Acabei de falar que cada um assume Que quer e obriga Mas eu fico nervoso Porque o cara vai, não vai Quer chamar para fazer exorcismo E depois quer voltar Não, mas ele queria curar o gay lá Ele falou Eu quero, é, eu quero Me chamou para a igreja Para poder não fazer mais nada disso Então, amigo Você assume que você gosta de piroca Entendeu? Nem que for para você mesmo E não tenha vergonha disso Porque você não vai para o inferno Por isso Porque tem gente que mata Tem gente que assalta E é muito pior que amar o próximo Você pode fazer quantas orações quiser, amigo Você ainda vai sentir o fogo no furico Exatamente E chupar a pica Só mais uma perguntinha, gente Joga as cartinhas para o outro Joga as cartinhas Peguei Morro de vergonha para o ser virgem Sou louca para dar Mas agora acho que estou muito velha 25 25, miga Para contar para algum cara que sou virgem Há uns 6 anos quase dei para um amigo meu Há 6 anos, miga Mas na hora fiquei com neuroses e parei Ele é super amoroso E sou louca para dar para ele E não teria vergonha porque ele sabe que sou virgem O problema é que ele me respeita demais E quando eu dou em cima dele Ele pede para parar Como eu recupero esse boy? Podem me esculachar Que eu estou precisando ouvir umas verdades Miga, eu vou te esculachar Mas vai ser pelo bem, tá? É o seguinte Primeiro que você não está velha com 25 anos Para falar para ninguém que você está virgem Porque ninguém tem nada a ver com a tua vida Exatamente Já se você não quis dar antes Exato E outra, se você vai encontrar um boy, miga Você não precisa chegar falando assim Ai, oi, sou virgem Não precisa fazer isso, miga Não Às vezes você vai para a cama com o cara Você é virgem Ele nem percebe que você é virgem Nem muda nada Porque o homem é todo trouxa Exatamente E isso, às vezes a gente fica muito pirado nisso De perder logo a virginidade E a primeira vez sai uma merda, né? Já não é muito bom Porque a gente não sabe ali lidar muito bem Tá nervoso, né? Tá nervoso Então imagina você Que quando você faz na pressão ainda Então você até que fez que bem Não estava com vontade Não deu, ok Mas agora você está afim Então, miga Vai para cima, né? Negócio Eu acho que o boy pode ter assustado Porque antes você não queria, né? Talvez você tenha falado que não E agora você quer Então ele tem Como ele é respeitoso, né? Mas bate a real para ele E fala Eu estou afim de você Vamos sair Já que vocês têm essa intimidade, né? Também acho que a solução aqui com esse boy É chegar e falar assim E aí, vamos chupar? Churanha? Bota esse pinto para fora É isso, miga É ser real o mais possível com ele Já que você só sente a vontade De dar para ele, entendeu? Mas vai se for com outro, miga Não tenha vergonha não, gente Vai que vai Exatamente É bobagem isso, miga Passa um olhinho ali, ó Que fica gotozinho Na hora a gente vai fazendo as coisas Que você nem vai perceber É, daqui a pouco é pinto na boca A boca não tem Vai estar lá de ponta cabeça, assim Do avesso Assim, na parede Exatamente Eu tenho uma amiga que pediu Para eu vir aqui perguntar o seguinte Por que ela não veio, então? Por que ela mandou você? Você é pau-mandada dela? Isso aqui é você que eu sei Ela é casada há 11 anos E o boy dela vive pedindo nudes E foto do grilo Grilo? Aí, ai meu Deus O que ela faz? Eu não sei dar esse conselho Ué, gente Se ela está casada com o cara há 11 anos O cara pede foto dela Ainda que o negócio está bom, né? Porque se ele quer ver foto dela Mesmo vendo o negócio todo dia É porque está funcionando Você não tem que estar com o conselho negativo para ela, miga Está tudo certo Está tudo certo Porque eu acho que ele simboliza Que ele sente ainda atração É, lógico No caso da amiga, né? Você é ótimo Porque a gente sabe que é você É porque tem gente que tem fetiche nessas coisas De receber nudes Gosta, assim, agrada Então se está rolando legal Eu acho que você mandar, né, miga? Se o boy gosta Vamos parar de reclamar disso, né, miga? Porque quando pede nude da outra Você reclama Agora pede nude seu Você também reclama? Então vamos maneirar aí Vamos ajudar o boy, né, gente? É até uma dica para um relacionamento, miga Às vezes você está trabalhando Sabe a sua relação também, assim, apagadinha? Vai lá no banheiro do trabalho E manda uma fotozinha para o boy, assim Com o cozinho aberto Ai, pede para ele mandar uma para você também É uma brincadeirinha para mais tarde, né? Liga para ele e pede para ele bater o pinto no telefone Sabe, ligar aí Bota seu pinto no telefone Normalmente a gente faz essas coisas No começo de namoro E acaba deixando de lado depois Mas tem que manter essa chama acesa Tem que manter, miga Manda nude sim para o boy Só não me vaza essas nude depois Pelo amor de Deus Porque ela é casada, né? Isso é crime, é verdade Tem confiança aí, né? Mas não vai mandar para qualquer um não, né, miga? Ó, tampa a cara, né? Com emoji Esse é um caso que poderia estar na Sônia Abrão, gente É um caso polêmicosíssimo A pessoa até mandou a pergunta E depois ela até apagou o usuário Foi pelo Facebook que ela mandou Ela apagou o usuário Que ela chegou com medo de alguma coisa Você é forte, então, gente Vamos ouvir É, sério, é um babado Me ajudem Namoro um ator famoso da Globo há cinco anos Ele nunca me assume Não somos assumidos Vivo no inferno Porque quando ele começa a gravar novela Nós terminamos Quando a novela acaba, aí voltamos Queria terminar para sempre Mas quando ele me procura É tão doce Eu amo muito Podem me ajudar? Não somos assumidos Por favor, não fale meu sobrenome Adoro vocês, beijos Não vamos estar falando o seu nome, miga Porque ele já até apagou o negócio Exatamente O usuário do Facebook Ai, miga, olha Posso te falar uma coisa? A gente sabe que lá na Globo O negócio é complicado Para esses negócios Você nunca vai ter Esse relacionamento exposto E assumido na mídia, miga Porque o cara é ator famoso Lá na Globo Eles proíbe você De falar que você é gay Fala o mesmo Se você fala que é gay Você fica sem personagem Você fica sem participar de novela Não só na Globo também Tem vários apresentadores de TV Que não podem assumir que são gays Justamente com medo De alguma represália, né? Acabam ficando presos nessa vida É complicado, né, miga? Sim, mas assim É cinco anos, né? Verdade Então, mas é assim Toda vez que ele for gravar novela É até normal ele sumir, migo Porque como ele não pode contar Para ninguém Ele vai acabar sumindo E depois ele vai voltar Porque provavelmente Ele também gosta de você Assim, ou você aceita Esse tipo de relação Ou você vai ter que dar, né? Dizer um tchau E falar Não dá mais, migo Ou contrato com a Globo Ou eu, né? É complicado, né? É uma questão de carreira E é uma questão de que ser gay Não é nada demais, né? Isso não vai mudar o fato De ele fazer personagens Não muda o personagem Que ele vai fazer numa novela, né? Mas a sociedade funciona assim, né? A gente sabe muito bem A Rede Globo funciona assim Pior ainda, né? Porque tem lá o amor e sexo Que é dar o osso Mas não larga o osso Exatamente, né? Tem o amor e sexo lá Para dizer que gosta de LGBTQ Que gosta da diversidade Mas ao mesmo tempo Não deixa os atores se assumirem Então fica aqui o meu protesto Contra a Rede Globo É a minha revolta Revoltada Revoltadas Indignadíssimas Deixa o povo ser gay, gente O que vai mudar na vida de você, meu bem? No próximo Amor e Sexo A gente tá pelada assim, ó Deixa... Globo, deixa os atores se assumirem Por isso que a gente escolheu ser YouTuber Que a gente é livre Para ser a mata Foda-se todo mundo Quem conhece já conhece a gente assim É a melhor coisa, né? Beijos E vai pro SBT, amigo Que lá no SBT você pode ser viado, né? É isso aí É, mas é... Não assumo porque não quer E se você quer saber mais Sobre relacionamentos amorosos Do nosso jeitinho ácido De ser a nossa opinião Sobre esse mundo Que causa muita controvérsia, amiga Nós temos um livro chamado Amiga, deixa de ser trouxa Que é o mesmo nome Desse quadro maravilhoso Aqui no YouTube Olha, mostra Foca, foca Mostra aqui Foco no livro, gente Olha que linda Essa capa que eu que fiz Esse livro está à venda Nas principais livérias do Brasil E também tem links Para comprá-lo aqui Na descrição desse vídeo, tá? Pela Saraiva Pela Livraria Cultura Lá no site da editora Também tem esse livro lindo Maravilhoso É só comprar, amiga Que aqui dentro A gente fala coisas Que a gente não fala aqui no vídeo Porque senão a gente Não ia estar vendendo o material Que está aqui no vídeo De graça para vocês É um manual completo De relacionamento A gente não sabe Se vai resolver o seu relacionamento Mas você vai rir pra caramba, né? Exatamente Passar vergonha De rir no metrô, entendeu? É isso Eu sou mexanzeira, né, gente? Eu sou mexanzeira Sou mexanzeira Beijos Até o próximo Amiga Descubra Trouxa Pobreza pega